Agora é pra chiquititas, se errar, fico maluco, fico maluco A capital do Acre é... Nambuco Nambuco Começar é pra Mari, uma pergunta que incomoda, que incomoda O feminino de bode é... Cabra Ah! É isso! Agora vamos pro Daniel, Daniel, Daniel Pega a leve, com o Dan O Daniel Caron Eu já vi que cê tremeu Que cê tremeu O Brasil fica no continente Um europeu Um europeu Era americano De sacanagem com ele Era americano